Fala meus amigos, Lucas da LL Assistência Técnica, mais um vídeo para vocês, tá? Dessa vez a gente está com o refrigerador Panasonic, é um refrigerador de fabricação dia 12 de outubro de 2021. Acreditamos que teve aqui uma descarga elétrica, tá pessoal? E aí ocasionou um defeito raro de acontecer, mas acontece, tá? E vou mostrar para vocês o refrigerador aí. Se trata de um refrigerador Panasonic, é um refrigerador BB71, refrigerador moderno, novo, tá? Pode ver aí, ó. Aqui, ó, fabricação, 12 de outubro de 2021. Lembrando que esse refrigerador aqui, ele teve uma descarga elétrica, tá pessoal? Ele teve uma descarga elétrica que é o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aí. Deixa eu pegar aqui a placa dele, ó, com a placa do aparelho, olha o que aconteceu, tá vendo? Ela estourou um componente da placa e é um componente de saída de tensão para o compressor. Você pode perceber que ele está próximo aqui, ó, do GVT, ó. Esse aqui é um GVT, que está aqui debaixo de um dissipador de calor e ela queimou bem próximo da saída. E normalmente, quando o casona é curto, ela queima, ela abre o fusível, tá? O fusível de entrada da placa. E no caso dessa placa aqui, ela não abriu a entrada de fitação fusível aqui, mas ela não abriu o fusível. Então, aqui ela teve realmente uma queima mesmo, um curto, fechado, de compressor. Mas o compressor está bom, foi substituído o compressor também, pelo técnico, por um outro técnico da empresa. Mas, quando ele substituiu o compressor, ele diagnosticou que também a placa fonte também estava com defeito, tá? E aí nós viemos aqui para poder substituir ela. Vou mostrar para vocês aí, lá já em funcionamento. Tá aqui, ó, placa trocada, produto funcionando, tá? Tá aí. O compressor, ele foi trocado o compressor, tá? Foi trocado o compressor. E, pessoal, foi trocado o compressor pelo fato do seguinte, quem veio aqui nesse atendimento, lembrando que esse aparelho está na garantia de fábrica ainda. Foi um funcionário da empresa, um técnico, não vou divulgar o nome dele, e, quando ele chegou aqui, o compressor estava travado, entendeu? O compressor, ele estava com o filamento queimado, segundo ele disse, né? Travado não estava porque a mecânica dele estava funcionando. Porém, segundo ele, quando ele fez alguns testes, a placa de tensão, a placa fonte, mandou tensão para o compressor e depois cortou a tensão. E aí, com esse laudo, ele diagnosticou o compressor, mas ele não olhou essa placa fonte. Porque qualquer dano que dá nesse compressor, curto, ou algum tipo de coisa, pode danificar a placa fonte. Não é todos que acontecem, mas pode danificar. E, no caso desse refrigerador, o defeito dela realmente só estava na placa fonte. Ele diagnosticou errado, tá? O defeito só estava só na placa fonte. Pode ser que queimou o compressor? Pode, pode ser que queimou o compressor. Isso daí a gente só vai saber quando a gente pegar o compressor antigo que estava aqui e colocar na bancada, tá? E aí a gente pega e observa se está tudo ok com ele. Se estiver tudo ok, ele vai ser devolvido para a fábrica, tá? Mais um produto funcionando, mais um vídeo. É isso aí, pessoal. Fique com Deus. Lembrando que se precisar de alguma ajuda técnica, alguma ajuda em campo, é só mandar mensagem no ato. Não se esqueça de se inscrever no canal, confio e compartilhar. Beleza? Fique com Deus. Tá aí, meus amigos. Produto finalizado. Mais uma. Vou ensinar vocês um pouco sobre esse painel aqui, tá? Que muita gente tem dúvida. Muita gente me chama perguntando como que funciona as temperaturas, os processos que tem esse painel. Bom, aqui nós temos o controle do refrigerador, tá? Que esse refrigerador aqui, ele só tem controle de temperaturas por sensores. É tudo eletrônico, tá? O refrigerador, ele tem um sensor que controla a temperatura separadamente. Então, se você escolheu aqui, dois pauzinhos são mínimo. Quatro pauzinhos são médio. E os seis pauzinhos são o máximo do refrigerador. Sempre indico deixar no mínimo, tá? Esse daqui, nós temos o controle do freezer separadamente também. Dois pauzinhos mínimo, quatro pauzinhos médio, seis pauzinhos máximo e ainda é turbo, tá? Porque ele aumenta a rotação do ventilador. Aqui nós temos o drink control, cooler, né? Que é um compartimento que tem no freezer, que você coloca lá. E aí você tem uma taça de vinho gelada em 40 minutos. Um refrigerante ou latinha, 50 minutos. E uma cerveja ou um barrilzinho por 60 minutos. Ou seja, uma hora aí. E aqui nós temos o modo modem, que é o modo objeções, que é o quê? Compras, festas e férias. Quando você aperta qualquer uma dessas funções, que ela vai subindo o LED, ela calcula as temperaturas, tá? Que é necessário para manter o que você está abastecendo. Até mesmo se você for sair de férias, ela entra em uma economia de energia, onde ela acende, tá, pessoal? Uma luz verde aqui em cima. Quando essa geladeira, as portas, ela fica fechada por mais de 3 horas, ela acende uma luz econave verde, mostrando que ela está no sistema mais econômico que tem, tá? Aqui nós temos também esse sistema aqui, ó, Fresh Freezer. O que é isso aqui? Essas refrigeradoras BB71, ela tem esse compartimento aqui, ó. Fresh Freezer. Esse compartimento, pessoal, é como se fosse um freezer, tá? Essa gaveta aqui, ela gera mais, essa gaveta. Se você colocar aqui, ó, uma carne, ela vai preservar, ideal, 5 graus negativos. Umas porções, 3 graus negativos. Cerveja ultra gelada também, ela fica 2 negativos. E frios e laticínios, ela trabalha com 0 grau. Ela não congela, tá? Mas você tem que sempre colocar aqui o modo de opção que você quer. Porque ela não é pra você colocar todos esses itens lá naquela gaveta. Você põe um por vez, pra você escolher as opções. Beleza? E o Vitamina Power, pessoal, esse daqui é um sistema que ela tem pra... Ó, se eu vou apertar aqui, ó, pra poder fechar. Tá vendo esses Ultras V que ela tá dando? Isso aqui é pra conservar as frutas. Ela dá esse raio de ultra-vena nos alimentos. Fazendo com que os alimentos tenham uma durabilidade maior, tá? Dentro da gaveta de expansão de frutas. Somente lá que ela faz isso, tá vendo? Aqui eu tô simulando porta fechada, tá? Pra vocês entenderem o que faz... O que se passa quando o equipamento tá com a porta fechada. Beleza, pessoal? É isso aí. Fica com Deus.